Oi Vinícius, boa tarde. E aí, querida, tudo bem? Tudo bem, e você? Com frio! Tá frio aí, é? Aqui também tá um gelo. Ai, mas, gente, fazia anos que não fazia frio aqui. É mesmo? Eu tô emocionada. Emocionada. A gente já tá sendo gravado, eu acho, hein? A gente tá, e você nem sabe, né? Exatamente. E eu abri a câmera pra ver se tava bom o enquadramento, tal. Aí eu vi que tinha um negócio pendurado ali naquele cabideiro. E eu levantei pra pegar, né? Eu tô de calça de moletom. Tem que pedir pra eles darem uma editada depois. Ah, nessa altura do campeonato, olha... Olha, podia ser... Podia ser muito pior. Né, então... Podia ser muito pior. Então tá tudo bem. Tudo bem. Ai, a Andrea falou que tá com sinusite. Eu também. Comecei a tomar antibiótico ontem, você acredita? Dez dias de antibiótico. E eu nem sabia que sinusite tratava com antibiótico. Antibiótico. Eu peguei uma gripe, a gripe não sara, a gripe não sara, a gripe não sara. Já tá fazendo quase um mês. Pensei, melhor eu ir ao médico, porque depois eu vou viajar. Aí avião, tudo, mudança de temperatura, vai ser pior. Aí ele falou, nossa, você devia ter vindo antes, porque você tá com sinusite. Aí fala pra ele, você tem que estar maravilhosa. Eu tenho que estar no mediterrâneo. Eu não quero ter sinusite no mediterrâneo. Seria, assim, uma desgraça, né? Vamos combinar. Exatamente. Não tem condição. Eu tava aqui tentando ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Por que será que eu não consigo? Não aparece a minha tela pra eu compartilhar. Sério? A minha aparece aqui embaixo. Aparece... Deixa eu ver. Não, agora vai... Você tá na versão web ou num aplicativo instalado? No aplicativo instalado. Diz que eu posso compartilhar, mas a tela, a janela que eu quero compartilhar não aparece nas opções. Eu já nem me lembro. No Zoom, a gente vê os outros e o slide? Eu também não lembro. Eu também não lembro. Deixa eu fazer um teste aqui, hein, Vinícius. Talvez aconteça... Você vê alguma coisa? Vê a minha tela do Zoom, é isso? Isso. Tá errado. E se eu mudar agora? Você vê a tela da apresentação? Vejo. Ah, tá bom. Então é isso. Boa tarde, Suzete. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, gente. Boa tarde, olá. Estamos escutando, né? Sim, perfeitamente. Legal, legal. Olá, pessoal. Pablo, Rejane e Vinícius também. A Andréia deve estar daqui a pouco. Eu estou também numa outra mesa aqui, paralela, tá bom, gente? Ah, não tem problema. Onipresente, né, Suzete? Onipresente. Está bem a terceira mesmo, mas como eu só tenho dois computadores... Não tem como ter três. Aí, para não dar confusão, né? Senão, a Tânia está vindo aqui, a Tânia aqui. A Tânia está aí? Ah, está online. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Quanto tempo que eu não encontro a Tânia. Só a mensagem, assim. Então. Nossa, a gente tem que ir lá na exposição. Quando? A gente pode ir no sábado? A gente marcou nesse sábado, mas não sei o que aconteceu. Ah, eu vou ser avó. Acho que foi isso que... Eu vou ser avó pela quarta vez. A Camila está grávida. Acho que foi isso que me deixou. De manhã, né? Tá bom. Vocês estão ouvindo a Tânia ou só, Amir? Muito baixo. Ah, é porque eu estou com... É que eu não posso tirar o meu fone de ouvido, porque o som do meu computador eu coloquei. Eu troquei HD. Todas aquelas coisas. Eu acho que ela está... O HD, tirei o CD. Aí o... Você viu o problema ali. Ela está falando do espaço de design que ela abriu com o pessoal? É isso? É, né? Imaginei, imaginei. Parece que ficou bem legal o lugar, né? É, não vi ainda, mas a Tânia está gostando muito, não é, Tânia? Eu vi a da Tânia mesmo. Não, o Pablo está falando que o espaço do IDE está legal, né? E a D. E a D, gente, D. É. Eu acho que vai ser um dos espaços disponíveis. Então, aqui em São Paulo, são três andares. Então, são três andares que ela acha que vai ser um dos melhores espaços. Oi, Raquel. Tem cara mesmo, deu para ver. Oi, querida. Você está no lugar certo? Sim. Você está no lugar certo. E aqui a gente tem, olha só, o Pablo, o Vinícius aqui, pessoal, aqui no outro computador. Eu vou virar uma mesa para a outra? Quem sabe a gente não faz uma mesa estendida. Essa é a mesa que vai ter a Eliana? Essa é a mesa da Tânia? Ilana. Ilana Garcia. Eu vou citar ela aqui. Tá bom. Concorrendo com ela. Legal, Pablo. Então, tem que me visitar aqui na Lapa. Tânia, a gente podia fazer uma reunião aqui na Lapa, um almoço. Que delícia. Depois a gente vai lá para a casa da Tânia, o ateliê dela, que é chique. É chique. Você pode ir. Eu adoro você. Foi bom? Tânia, eu adoro você. O Pablo, a Tânia está falando que adoro a festa. Quando é que vocês vêm aqui para São Paulo, gente? Vamos fazer, vamos fazer. Agora, final de julho. Final de julho eu estou aí. Oi, André. Você está aqui? Então, vem me visitar, né, Pablo? A gente faz uma reunião aqui em grupo, assim, com o pessoal todo. Final de julho eu estou aí. Avisa. Final de julho eu estou aí. Nisso de agosto eu pego o file, né? Eu pego um pedaço do file. Ah, legal. Eu vou aí e pego o file. Por isso que eu faço sempre. Agora está voltando, né? Presencial mesmo e tal. Tá bom. Aviso sim. Tá. Combina. O que tem o signo do chat que já te peguei aqui no meu... Te peguei aqui no meu... Na minha... Na sua hora. Boa tarde, Andréia. São duas mesas juntas aqui que a Suzete está fazendo. Juntou as duas mesas. Boa tarde, pessoal. Andréia aqui, outra mesa. Pessoal, a Andréia chegou, que vai coordenar essa mesa. Oi, Mark. Tudo bem, Su? Tudo. A gente vai ter... Vou ter que ir, assim, a Andréia vai assumir aqui, né? Daqui dois minutinhos. A coordenadora. Oi, Gil. É, aí é coisa de sistema. O que você pode fazer é... Deixa eu só dar um erro. O que você pode fazer é assim, ó. Ele juntou, gente, o mesmo Zoom? Deixa eu sair daqui agora. Não, o meu aqui é Teams. Ah, tá bom, tá. Tá, não dá. Eu estou com dois computadores. Um eu estou no Zoom, o outro eu estou no Teams. Eu vou ter que ficar assim, eu vou ouvir um pouquinho de cada um, né? Para poder apreciar, né? Que é muito legal esse momento, né? Você sabe se o URL lá do site foi corrigido? Ah, foi corrigido. Porque eles quebraram, né? Só coisa de designer, sabe? Que quer deixar tudo assim, um arrumadinho. Aí quebraram ali. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu. Tá, manda lá para os alunos, então. Para a gente já começar daqui a pouquinho, né? Aqui quem coordena é a Raquel, certo? A Raquel é a Teams. O Gil tinha pedido para ter o coordenador. Tá, Raquel. Nossa, uma pessoa pegada. Então, assim, a pessoa pegada. É, a gente tem duas horas. Acho que dá para todo mundo, né, pessoal, apresentar de boa, né? Então, o Gil daqui a pouco vem aqui abrir também. Acabei de chegar. Ah, o Gil! Vinícius, Rejane, Pablo, André, Suzete. Tudo bem, gente? Desculpa, mas eu tenho que ficar aí. Acho que a Suzete também. Nós estamos no mesmo barco. Três barcos simultâneos. Como a gente só tem duas pernas, fica complicado. Então, você tem que ficar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um outro pula aqui e pula de lá. Mas eu também queria dar boas-vindas a você. Andréia, chegou ou não? Ela não vai vir? Ela veio já? Está aí? Aqui, Gil. Oi, Andréia. Tudo bem com você? Espero que você esteja tudo aí tranquila com você, tá? Nós estamos torcendo. Essa mesa é uma mesa linda, especialmente aí concebida pela Andréia. fala de uma questão querida aí a todos nós, né? E lembrando que, em breve, vai sair esse dossiê que ficou parado, mas já está pronta a revista, só faltam os dois. Mas acredito que até o final do mês esse número sai. Depois, o Pablo, que é também um amigo querido, que está sempre aí presente em todas as questões, ele já sabe que, quando ele quiser publicar e trazer as coisas, ele será bem-vindo aí, como sempre, também. Estou ficando doido, mas muito obrigado pelo convite. É, eu sei que você fica doido aí, que você vai ser manticando aí. A Rejane, o Vinícius e o Andréia já estão mais sossegados, porque já fizeram um tiquezinho, né? Mas estou dizendo, para uma próxima oportunidade, só que estou falando com o Pablo aproveitar e dizer que o Deserto Desejo vai estar lá em Minas também, lá no Palácio das Artes, eles estão montando. Não vai ter a parte multi-usuário, avise a nossa amiga, se ela for atrás da parte multi-usuário, não vai ter. Vai ser montado sem essa parte, então... Mas vai estar lá montado em breve. Quem que está fazendo? O Itaú mesmo? Eu acredito que seja o próprio Itaú. O pessoal que falou comigo me deu um toque assim, mas eu não entrei em maiores detalhes, não. Tá bom? Gente, mas eu não... Desculpa, mas eu interrompi, né, André? Vocês começando a mesa aí e eu comendo o tempo de vocês aí. Então, eu desejo a todos uma boa mesa. Né, Suzete? Ela já está lá no outro também. Uma boa mesa. Nós estamos aí curtindo. A gente vai dar umas pipocadas aqui e ali, mas eu sei que essa mesa é linda e feita no capricho aí. Vai ser uma mesa... Vai estar gravada. Depois a gente vai estar liberando essa mesa. E essa e todas as mesas que a gente vai gravar nos links, então. Então, obrigado, gente. Bom trabalho aí. Obrigada, Suzete e Gilberto. Obrigado. Boa tarde, então, pessoal. Então, vamos dar início. Eu acho que como o Gilberto e o Suzete falaram, acho que a gente tem um tempo tranquilo, né, para conversar. A mesa está programada para ter até duas horas. Então, eu iria propor a seguinte dinâmica. Eu pensei de a gente seguir a ordem, né, que está proposta ali. Então, eu só vou abrir, né, passar a palavra para vocês. A gente começa, de acordo com o que está aqui no nosso programinha, com a palavra a gente passa para a Rejane. Uma fala de 15 a 20 minutos. Não tem problema se passar um pouquinho disso, porque como eu falei, eu acho que a gente está tranquilo de tempo, né. Depois a gente passa para o Vinícius Carvalho Pereira. E, por fim, para o Pablo Gobira. E aí, a gente passa a um debate, né. Então, gostaria de pedir tanto para quem está nos ouvindo, quanto para os participantes da mesa. E daí a gente toma conversa. Então, que vocês também possam anotar, se ficarem com dúvidas, tiverem curiosidades. Eu acho que também a gente pode alinhavar alguns pontos, né, pensar pontos de contraste, pontos comuns do que está sendo dito aqui. Para nos ajudar, né, nas nossas reflexões artísticas, acadêmicas, de campos que vêm tendo uma mudança muito significativa. E muito rapidamente, né. É o que eu tenho percebido cada vez mais. Então, isso torna difícil a nossa organização do pensamento. Porque, às vezes, parece que a gente está falando de uma coisa que daria dois, três anos, aquilo, a situação está completamente diferente, né. Ontem eu estava mexendo em alguns textos e lendo algumas coisas. É curioso, até, porque eu tenho percebido que, às vezes, isso me leva muito. Não sei vocês, mas quando eu estou pensando no presente, eu tenho que ir para os extremos, né. Ou o máximo da abstração, você vai para a filosofia, para pensar no presente. Ou você vai para casos, né, estudos de caso, para olhar especificamente uma aplicação disso que a gente está pensando naquele momento. Então, eu acho que isso também tem a ver com essa velocidade, né, dos campos. Então, a gente vai começar a falar de poesia visual, literatura digital. E queria passar, então, primeiro a palavra para a Rejane, fazer uma apresentação muito breve. Depois, gente, qualquer coisa é, assim, aquela apresentação de látice. Então, se alguma coisa estiver desatualizada, vocês me corrijam. A Rejane Rocha, então, é doutora em estudos literários pelo Nesp, docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da UFSCar. Também membro, né, dos GTs da ANPOL Literatura Brasileira Contemporânea e o recém-criado Literatura Digital, que o Vinícius está coordenando. E a Rejane idealizou e coordena o projeto Observatório da Literatura Digital Brasileira, que foi contemplado com o edital universal da CNPq e que resultou, entre outras coisas, no Atlas da Literatura Brasileira, né, que é um projeto de referência na área. Então, Rejane, queria te passar a palavra, fica à vontade. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Suzete e Gilberto, por esse convite tão simpático. É uma alegria estar aqui, dividir a mesa com o Vinícius e com o Pablo. São pessoas de quem eu gosto muitíssimo e com quem aprendo muito mais ainda, né? E obrigada, Andréia, pela apresentação também. Andréia, super parceira de vários projetos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, vamos ver se dá certo. Só porque eu fiz uns slides muito simples. Vocês estão vendo, né? Vem? Sim, né? Tá carregando. Tá carregando. É a chuva, é a internet em São Carlos. Pronto. Voltou. Acho que agora foi. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas e todes também que estão aqui nos assistindo hoje. Antes de iniciar propriamente a minha fala, eu gostaria de dizer que eu falo, então, a partir de um contexto de reflexão propiciado pela criação desse Atlas da Literatura Digital Brasileira, que a Andréia já mencionou, né? Aqui na apresentação. E também é propiciado pelos muitos desafios que a manutenção de um arquivo digital, de literatura digital, nos tem imposto a todos os envolvidos no projeto. O que vou fazer aqui, então, é dividir com vocês um pouco desses desafios e convidá-los a pensar junto comigo a respeito deles. Eu, certamente, vocês vão perceber isso, né? Tenho mais perguntas do que respostas, mas eu acho que as perguntas também são válidas como ponto de partida para a reflexão. Muitos pesquisadores têm procurado delimitar a literatura digital especificando a partir de características relacionadas ao seu caráter emergente, a sua relação com o capitalismo informacional, ao seu vínculo com as poéticas experimentais e etc. Muitos outros têm procurado fazer frente à obsolescência, que também é uma característica inapelável dessa produção, em um esforço de documentação e preservação que tem ganhado fôlego nos últimos anos, em distintas iniciativas, como possivelmente vai demonstrar o Vinícius na fala dele, que eu já tive spoiler. A partir do que se tem produzido em termos de uma definição de literatura digital, pode-se inferir que o principal desafio que um arquivo dedicado a ela enfrenta não é apenas aquele de preservá-la da obsolescência, mas preservar a obsolescência como um dos seus traços distintivos. O que talvez virá a distingui-la como uma produção literária cultural do tempo presente, justamente esse tempo em que o sentido de temporalidade e também de permanência assumiu outros contornos relacionados à aceleração e à impermanência. Assim é que temos que admitir um outro sentido para a ideia de preservação, e isso trará consequências para o tratamento do material que o arquivo reúne e organiza, assim como impactará o modo como ele dará visibilidade a esse material. Sem mencionar ainda o fato de que um arquivo digital enfrenta também os seus próprios problemas de obsolescência e atualização. Os primeiros relacionados aos softwares, plataformas nos quais o arquivo é construído. Os segundos, há uma demanda constante de revisão dos dados e materiais que o arquivo reúne. Isso porque, enfim, um arquivo digital, como todo arquivo, dedica-se a conferir estabilidade, que parece estar pressuposto no termo consignação, que o Derrida utiliza lá naquele clássico texto mal de arquivo, ao material que detém sob sua guarda, conferindo esse material e não apenas nele revelando o interesse arquivístico. A questão que se coloca no que diz respeito à literatura digital é como fazer isso diante de um material cujos limites concentuais e legitimidade no campo são emergentes, além de produzido neste tempo, caracterizado, então, pela efemeridade, pela impermanência de produtos, de técnicas, pela aceleração do tempo e pela imediaticidade. O Levy Manovich, autor incontornável para pensar as questões da contemporaneidade digital, propõe que a base de dados é uma das formas culturais, ou seja, um dos modos de representação da experiência humana contemporânea. Isso aponta para o fato de que a base de dados é muito mais do que uma técnica, uma função, um serviço. O autor não propõe nenhuma discussão sobre as relações possíveis entre o arquivo e a base de dados. Ele sequer menciona a palavra arquivo no livro a que eu estou me referindo aqui, que na tradução para o espanhol ficou, Elenguaje de los nuevos meios. Talvez por isso, por ele não tratar disso, é que eu me permita algumas questões. A base de dados seria a formalização material contemporânea do arquivo? Ou seria a sua substituta? Qual é a existência e a conformação possíveis do arquivo em uma cultura cuja metáfora privilegiada é a base de dados? Ou ainda, retomando o Derrida, naquele texto que eu já mencionei, se a estrutura técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro, quais materiais arquivados serão relegados ao futuro por uma estrutura arquivística que toma a forma de uma base de dados? É interessante voltar para a reflexão do Manovic para sublinhar que na comparação que ele estabelece entre a base de dados e o que ele chama de uma coleção de documentos tradicional, com uma indisfarçável euforia em relação à base de dados, o que parece estar ausente, ou pelo menos se configura de maneira muito distinta, é a função arcôntica, descrita por Derrida a partir de três elementos, suporte estável, autoridade hermenêutica e consignação. Em outras palavras, poderíamos dizer a partir da discussão do Manovic que o que se ausenta na forma base de dados é a mediação cultural, que a função arcôntica prevê. Seria, então, o arquivo uma estrutura incompatível com a maneira como os novos meios digitais têm colocado as informações em circulação? O que se compreende por memória literária está intrinsecamente vinculada à questão do arquivo. O que foi unificado, identificado, classificado e consignado, e assim compôs um arquivo literário, teve uma existência garantida como literária ao longo do tempo. Assim é que a constituição de uma memória literária, cuja existência é possibilitada e garantida pelo arquivo, está relacionada com a constituição do cânone, e tal relação é, a um só tempo, de precedência e de posterioridade. Ou seja, a constituição de um arquivo literário e, portanto, da memória literária, pode tanto motivar quanto ser motivada pelo cânone. Itamar Evenzoa recusa o campo minado da discussão sobre o cânone e prefere falar de extratos canonizados e extratos não canonizados. Para Evenzoa, produtores e consumidores manejam regras e materiais em coparticipação com outros produtores e consumidores, estabelecendo modelos que, colocados em circulação, disponibilizados e legitimados, serão adotados por outros produtores e consumidores dos bens culturais em geral e da literatura em particular. É o que Evenzoa vai chamar, então, de repertório. A disponibilidade e a legitimidade de uso de um repertório estão na base da configuração de sua canonicidade, independentemente de um sistema que compõe ser central ou periférico. Vamos ver como é que isso se desenharia no que tange a literatura digital. Se pudermos identificar a literatura digital como um sistema com características e funcionamento específicos, não seria difícil caracterizá-lo como um sistema periférico em relação ao que se denomina como sistema literário, que, como nós sabemos, tem suas bases epistemológicas e a sua configuração como campo estreitamente relacionadas com a cultura impressa. Sem alongar essa discussão, pode-se identificar como um repertório canonizado no sistema literário digital, aquele caracterizado pelo que Leonardo Flores, retomando e reconfigurando a proposição de Catherine Hales, chamou de segunda geração da literatura digital. Obras de remarcado teor experimental, não raro tributárias das vanguardas artísticas do século XX, construídas em sites ou programadas em linguagens e softwares específicos para sua concepção, ou adaptados, desprogramados para finalidades estéticas. Um repertório ainda não canonizado no interior desse sistema está constituído por obras e modelos que fazem parte do que o mesmo estudioso denomina como terceira geração da literatura digital. Aquela que toma de assalto plataformas, notadamente, mas não exclusivamente, as plataformas de redes sociais, aproveitando-se da sua audiência massiva para não apenas fazer circular a literatura, mas para reconfigurá-la em seus limites e gêneros. Essa reflexão sobre o lugar no sistema em que as diferentes gerações de literatura digital podem ocupar, eu devo ao Vinícius, que desenvolveu essa reflexão numa outra mesa que a gente compartilhou, então eu estou aqui me apropriando dessa informação, porque eu acho que ela é realmente bastante pertinente e muitíssimo produtiva para pensar em termos de sistema. As obras literárias digitais de segunda geração que compõem esse repertório canonizado são aquelas abrigadas, preservadas e disponibilizadas em antologias e repositórios que se constituíram na medida em que essas obras se produziam ou logo depois. A par da constituição desses arquivos, constituía-se também a legitimação dessas obras como literárias, a partir da publicação de ensaios, de livros, da realização de eventos, nos quais tais obras eram apresentadas, analisadas, debatidas por comunidades de especialistas, em universidades e organizações, dentre as quais, é claro, a IELO é a mais reconhecida e consolidada. A legitimação desse repertório em detrimento de outros o coloca em circulação, alimentando um movimento que aos poucos vai se tornando centrífugo, ao passo que se estende para comunidades que a princípio não compartilhavam dele, fato agravado pela inexistência, até muito recentemente, de arquivos amplos e sistematizados, de literatura digital em outros idiomas e em países tecnologicamente periféricos. É assim que a literatura digital norte-americana acabou por se consolidar como um repertório e, portanto, um modelo canonizado, até mesmo para países cujas realidades sociotécnicas e culturais são muito distintas e muito distantes daquela dos Estados Unidos, talvez empurrando para a periferia do sistema expressões, obras e autores que não podem ser facilmente compreendidos a partir desses modelos canonizados. Se o arquivo ou os arquivos têm servido ao longo dos tempos para construir e legitimar cânones e repertórios que hierarquizam e excluem, eles igualmente têm possibilitado a construção e a legitimação de produções e perspectivas não hegemônicas, que antes de integrarem um arquivo estariam totalmente invisibilizadas. Em tempos em que a metáfora para as estratégias e dispositivos de organização e acesso das informações públicas, coletivas e até individuais é a base de dados, o que se pode esperar é a incompletude, a variabilidade, a efemeridade e a dispersão, além da imediaticidade, elementos que aparentemente são incompatíveis com a função arcôntica do arquivo. Paradoxalmente, parece-me que é justamente em um tempo em que as informações e os dados proliferam como se não tivessem lastro, direção e propósito, que é mais importante colocar em questão o arquivo. Colocar em questão, como propõe o Derrida ao falar de uma ciência do arquivo, não colocar em cheque, como se tem aventado em algumas proposições. No que diz respeito à nossa questão específica, que é a possibilidade e as condições de existência de um arquivo digital, de literatura digital, em tempos de bases de dados, parece estar evidente a relação que se estabelece entre os processos de consolidação de um repertório literário, os complexos mecanismos de canonização que dependem da disponibilidade e da legitimidade de uso do repertório e o arquivo. Pode-se questionar em que medida há viabilidade para atender certa ansiedade arquivística em tempos de geração ininterrupta de dados e informações, mas não seria justamente nesse cenário de multiplicidade e dispersão que os elementos que compõem a função arcôntica do arquivo, a autoridade hermenêutica e a consignação são mais necessários? Deve-se questionar incessantemente, claro, os parâmetros de seleção que discriminam, que se deve arquivar e por conseguinte o que terá chances de se tornar um repertório central no interior de um dado sistema, mas a alternativa a esses sempre parciais em incompletos critérios é assumir que não há parâmetros, o que é um equívoco. Assim como a nuvem é o computador de alguém, os dados reunidos, estruturados, organizados em uma base de dados passaram pelo crivo de alguém. Que a função arcôntica se dê de maneira anônima, ou melhor, sob a égide de um anonimato corporativo, não significa que ela não exista, apenas que ela foi colocada em funcionamento por mecanismos algorítmicos aos quais não temos acesso e a respeito dos quais nos é vedada a compreensão do funcionamento. Retomando o atlas da literatura digital brasileira, não haveria a possibilidade de um repertório consolidado, ainda que periférico, da literatura digital produzida no Brasil, que abdicasse de um esforço de arquivamento com tudo o que isso implica. tal esforço ultrapassa o que podem oferecer as bases de dados a despeito das suas inegáveis vantagens relacionadas à quantidade de dados que podem reunir e disponibilizar, a variabilidade de suportes e meios a partir dos quais podem tornar tais dados acessíveis, a facilidade que tornam tais dados possíveis de serem consumidos e reconfigurados com os propósitos os mais variados, todos esses aspectos relacionados ao que o Evans-Oer identifica como as funções do mercado no interior do sistema literário. O que distingue arquivo de base de dados, aquilo que foi anunciado por Derrida como a sua função arcôntica, pode ser compreendido nos termos sistêmicos descritos pelo pesquisador israelense como o que se dá na esfera da instituição, ou seja, no lugar em que não apenas se garante que os repertórios estejam disponíveis aos consumidores, mas também que o seu uso seja legitimado. É graças ao fato de que um arquivo digital de literatura digital assume a função de instituição no interior do sistema literário que é possível não apenas dar a conhecer essa literatura emergente como também por meio das distintas formas de documentação e descrição de seus traços característicos instituí-la como um repertório apto a ser inserido na série literária, seja a partir de suas continuidades em relação aos modelos consignados pelo sistema literário para facilitar vou chamar de impresso, seja a partir de suas descontinuidades em relação a esses mesmos modelos. E eu paro por aqui, então espero que a gente possa conversar depois. Muito obrigada. Obrigada, Regiane. Bom, você trouxe muitas coisas importantes aí, acho que a gente depois pode colocar em debate. Então agradeço muito essa fala. Vamos agora então para o Vinícius. Também vou fazer uma apresentação protocolar, Vinícius, se tiver algo de errado, você me corrija. Então, Vinícius Carvalho Pereira, doutor em ciência da literatura pela UFRJ, tem pós-doutorado pela University of Nottingham da Inglaterra, bolsista produtividade IPQ do CNPQ. Estava como ex-coordenador, Vinícius, a última vez que a gente conversou, achei que você era coordenador e docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFMT, membro da ILO, Electronic Literature Organization, da Rede de Literatura Eletrônica Latino-Americana Litelat, do Grupo Observatório da Literatura Digital Brasileira, entre outros, e também um dos criadores do recém-criado GT de Literatura Digital da Ampol. Então é isso, Vinícius, passa a palavra, fique à vontade. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Vocês veem a minha tela, gente? Sim. Sim? Então eu começo, né, agradecendo a gentileza do convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de bater um papo tanto com os outros membros da mesa, quanto com o público que está nos assistindo. E essa minha fala, ela é um pouco do desdobramento de muitas coisas que eu aprendi, que eu venho pensando depois de conhecer o projeto do Atlas da Literatura Digital Brasileira, né? Esse projeto aí da Regiane, que é um marco na história da literatura digital no Brasil. E eu aprendi muito olhando para o projeto, enfim, tenho pensado coisas a partir do que eu conheci sobre arquivos digitais a partir do Atlas. Então, a minha fala hoje é Literatura Digital e Seus Arquivos, Projetos e Aporias. E essa fala, eu editei ela um pouco, né, porque ela, de maneira que ela complemente, acho que ela vai dialogar muito com a discussão que a Regiane propõe, né? E, assim, estou partindo do mesmo referencial teórico que a Regiane comentou, um dos referenciais que ela comentou, que é o mal de arquivo do Derrida, que foi como foi traduzido para o português, mas eu queria chamar atenção para o título como foi traduzido para o inglês, que é Archive Fever, uma febre de arquivo. E chamo atenção para essa febre de arquivo porque eu acho que a gente vive hoje nos estudos de literatura digital uma febre no sentido de um movimento muito grande, muito intenso de desenvolvimento de projetos de arquivos de literatura digital, né? Então, ao lado de eventos acadêmicos, de exposições artísticas, de premiações, eu entendo que hoje os arquivos de literatura digital são um dos principais dispositivos de institucionalização desse campo, né? E aí, eu vejo que a gente, acompanhando os eventos da ELO, da Litelat, e outras comunidades de literatura digital, a gente vê, assim, um movimento dos estudos, não só mais sobre a multiplicação ou a multiplicidade de obras de literatura digital, mas também estudos sobre a multiplicação dos arquivos de literatura digital. E a Regine comentou um pouco sobre a distinção entre arquivo, base de dados, e aí, pensando no arquivo, eu acho que a gente pode também propor uma divisão dos arquivos, talvez em dois tipos, talvez em mais, né? Mas eu vou chamar atenção aqui para dois grandes grupos que me parecem, dentro do universo dos arquivos, que me parecem dividir características. Então, o primeiro grupo que seriam as antologias ou coletâneas ou coleções, que a gente vê se multiplicando, e também um outro grupo das cartografias ou atlas ou bases de conhecimento. E aí eu vou falar um pouco sobre cada um desses grupos e dar alguns exemplos do tipo de movimento que eu estou vendo nesses procedimentos de arquivamento de literatura digital. Então, bom, quando a gente vai falar lá daquele primeiro grupo que eu chamei de antologias, coletâneas ou coleções, acho que uma primeira coisa que chama atenção é a terminologia. Antologia é uma terminologia dos estudos literários, dos processos editoriais. Então, fazer uma antologia de literatura digital é, de certa forma, negociar mais de perto com um conjunto de códigos dos estudos editoriais e dos estudos literários impressos. Normalmente, as pessoas que trabalham no processo de constituição de antologias são chamadas de editores. Aí uma outra escolha também muito próxima dos estudos literários mais amplos. Muitas das antologias que a gente tem hoje possuem ESDN e elas, a gente vê que as antologias em geral têm um objetivo mais explícito de circunscrição de um cânone. Então, elas vão olhar para o universo de obras, escolher um conjunto delas e dizer essas aqui merecem ser antologizadas e esse merecem que eu falo aí chamando atenção, é claro, porque no gesto de antologização a gente tem um conjunto de juízos de valor muito explícitos e as antologias dessa maneira vão constituindo inventários fechados. Então, sai um volume de antologia com 30 obras. Elas não estão abertas à adição em fluxo contínuo, até porque essa abertura para a adição em fluxo contínuo iria contra a ideia de circunscrição, delimitação, que estão na base de pensar os processos de canonização. Então, alguns exemplos de projetos de arquivamento de literatura digital que flertam com essa noção de antologia. Acho que o mais famoso deles todos são as antologias da IELO. A IELO usa o nome collection, que a gente pode traduzir como coletânea, mas que são basicamente ontologias. E aí, sempre que eu vou fazer uma fala nos eventos, quando é um grupo que não conhece muito de literatura digital, as pessoas pensam que deve ter umas 5, 6 obras de literatura digital por aí. Mas quando a gente vê os números dos volumes da IELO, a gente vê que é uma produção já significativa em termos quantitativos. Então, o primeiro volume das antologias da IELO é de 2006, com 60 obras, e a gente vê depois, a cada mais ou menos 5 anos, um novo volume sendo publicado. E aí, só a IELO já tem mais ou menos aí nesse meu slide, umas 360 obras em média, antologizadas. E aí, é pensar, eu acho também, o conjunto de decisões que os editores fazem quando vão produzir uma antologia como essa. E aí, eu estou chamando de Arconte para pegar a palavra que o Derrida usa lá no mal de arquivo, que são os sujeitos responsáveis pela organização, pela manutenção e pela constituição do arquivo. E pelas possibilidades de arquivamento e da definição do que é arquivável, retomando aí a fala da Rejane sobre o mal de arquivo. E aí, bom, tem um conjunto de decisões que qualquer arconte de uma antologia de literatura digital tem que tomar. Primeiro, o que vai ser armazenado nessa antologia de tudo que já se produziu. E aí, então, tem um conjunto de escolhas. Essas obras sim, essas obras não. Mas depois da escolha do que armazenar, tem uma segunda escolha que às vezes a gente não para para pensar, mas que é igualmente importante, que é como organizar esse arquivo. Como é que essas obras vão ser categorizadas? E aí, pensando que são arquivos digitais, o gesto de arquivamento está intimamente relacionado a formar uma string de busca, definir quais são as palavras-chave que vão ser tagueadas em cada uma dessas obras. E é curioso ver como, ao longo do projeto desses quase 15 anos de antologias da ELO, como as formas de categorizar as obras em palavras-chave vai mudando. Então, nos primeiros dois volumes, aquele azulzinho e vermelho na tela, ainda tinha, por exemplo, a palavra-chave obras não em inglês, porque eram dois volumes da antologia que pensavam ou que organizavam o seu arquivo em obras em inglês, que eram a vasta maioria, e obras não em inglês, sendo uma forma marcada, todas essas obras reunidas num bloco só, sendo indistinto se elas são obras em italiano, em alemão, em russo, em português. uma outra palavra-chave que tem lá nos volumes 1 e 2, mas que some depois no 3 e 4, são também obras de autoras mulheres. Então, a gente tinha, nos primeiros dois volumes, uma preponderância de obras de autores homens e as poucas obras feitas por mulheres eram marcadas como obras de mulheres, como sendo uma forma marcada mesmo, e isso vai mudando. Então, os volumes 3 e 4, eles têm muito mais obras como um todo, mas eles também têm muito mais obras com diversidade de gênero dos autores, com diversidade de nacionalidade, e uma outra coisa curiosa, até o volume 3, a codificação era fechada, então os editores escolhiam quais eram as palavras-chave que iam usar com base nas obras recebidas. No volume 4, não mais. No volume 4, foram os autores de obras que definiram com que palavras-chave queriam que suas obras fossem tagueadas. Então, por exemplo, eu posso ter uma autora que quis que sua obra recebesse a tag Black, Black Author. Um outro autor que escolheu que sua obra recebesse uma tag Afro-American Author. Uma outra autora que quis que recebesse a tag Black Woman. Enfim, então a gente vai vendo que a codificação aberta, ela tem um ganho no sentido de dar mais visibilidade a diferentes, por exemplo, identidades, a partir da auto-identificação dos autores. Estou aí falando de etnia e gênero, mas tem outras, várias outras dimensões que foram de codificação aberta no volume 4. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil eu, pensando que é um arquivo digital usar uma palavra-chave, por exemplo, Black. Eu não vou encontrar todos os autores ou autoras negros, negras, naquele volume. Eu só vou encontrar aqueles que usaram esta palavra-chave para se auto-identificar e não quem se auto-identificou como Afro-American, por exemplo. Enfim, decisões dos editores que vão impactar na forma de organização desses arquivos. Depois, um segundo grande projeto que a gente teve de antologia foi o da Elm Sip, e essa é interessante porque a Elm Sip é um projeto europeu, e aí meio que em resposta aos volumes da ELO que são centrados na América do Norte. E é curioso porque essa antologia da Elm Sip tem um caráter quase que como parlamento europeu, que cada país tem um assento. Então, a gente tem aqui na antologia da Elm Sip uma busca de que houvesse obras representando dos diferentes países europeus. Então, um critério também de representatividade de nacionalidade era importante para esse projeto aqui. E também é importante lembrar que essa antologia é subproduto de um projeto muito maior, um projeto de uma cartografia ou de uma base de conhecimento de literatura digital. e a gente vai ver mais à frente que essa base de conhecimento da Elm Sip que é infinitamente maior do que a antologia, ela tem milhares de entradas. Aí, a partir dessas milhares de entradas, só 12 foram selecionadas para compor essa antologia aqui, Elm Sip, que é de volume único. Vindo aqui mais para perto de nós, em 2020 sai o primeiro volume da antologia Little Lat e é interessante que o conjunto de decisões que esses editores tomaram é diferente, por exemplo, dos da ILO. Então, a antologia Little Lat adotou uma definição mais latocenso de literatura digital, incluindo gêneros que a ILO não incluía nas suas quatro primeiras antologias. Por exemplo, memes estão listados aqui na antologia Little Lat como um gênero literário. Aqui na antologia Little Lat também a gente tem uma incidência muito grande de bots, pensando que um dos editores dessa antologia é o professor Leonardo Flores, que é um especialista em bots também. Então, a gente vai vendo como vai havendo um conjunto de decisões diferentes a partir do projeto de arquivo que esses editores têm em mente. É importante a gente saber também que essas obras não estão hospedadas dentro da antologia. A antologia tem links que remete para obras que estão fora dela. Inclusive, o que tem de arquitetura dessa antologia não está armazenada na América Latina. Ela está no servidor onde estão as antologias da ILO também. E aí a gente pode pensar uma discussão da técnica e das questões sociotécnicas desses arquivos. Interessante pensar também que é uma interface assim em espanhol diferente das outras duas que a gente viu até agora que eram interfaces completamente em inglês. A de antologia literate é apenas em espanhol e ela conta apesar desse nome de antologia literate que chama atenção para a América Latina ela é uma antologia de obras de literatura latino-americana e caribenha ainda que haja apenas uma única obra caribenha que é de Trinidade Tobago. Então, a gente tem 80 obras latino-americanas e uma do Caribe. Ah, e fazendo aqui aproveitando para fazer um jabá a gente está no momento recebendo obras para o segundo volume dessa antologia eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com outros colegas com a Verônica Gatti com o Michel Hurtado com a Aline Frederico que são editores também desse segundo volume da antologia estamos recebendo obras depois eu jogo lá no chat o link caso alguém de vocês queira postular candidatar uma obra para o volume 2 Então, bom, se esse primeiro conjunto de arquivos a gente está chamando de antologia a gente tem um segundo conjunto que eu estou chamando de cartografias e aí a terminologia não é mais dos estudos literários a cartografia é uma terminologia do mapa do atlas da cartografia é uma terminologia da pesquisa mais ampla nas humanidades não necessariamente de estudos literários e aí normalmente quem trabalha nessas cartografias não se auto-intitula editor e sim pesquisador organizador e as cartografias elas não têm tanto um objetivo explícito de circunscrição de um cânone ainda que seja um efeito colateral vamos chamar assim de qualquer gesto cartográfico também a definição de um cânone esse não é um objetivo mais direto das cartografias elas têm por objetivo um mapeamento supostamente isentos de juízo de valor ainda que seja impossível a gente sabe qualquer decisão que qualquer decisão seja completamente isenta de juízo de valor mas normalmente as cartografias vão tentar abarcar o maior número de obras possíveis independente de uma suposta entre aspas qualidades e aí são inventários abertos porque as cartografias elas se definem não pelos critérios tanto de seleção e exclusão mas pela capacidade de incluir e de expansão contínua e aí temos alguns projetos de cartografias temos aquele da ElmCIP que eu falei para vocês que houve um primeiro movimento de mapeamento feito pela ElmCIP que depois resultou numa antologia que a gente viu antes então esse primeiro objetivo de mapeamento resultou nessa ElmCIP Knowledge Base que é uma base de conhecimento que hoje tem 3.899 obras só que aí é curioso o conjunto de escolhas desses pesquisadores ou desses arcontes essa base de dados deles não é só uma base de dados que arquiva obras ela também lista ou arquiva autores e suas bibliografias ela também arquiva textos críticos ela também arquiva metadados sobre ferramentas de literatura digital metadados sobre conferências de literatura digital então o objetivo de mapear várias outras instâncias do sistema de literatura digital que não apenas obras e autores ela vai seguir em larga medida a padronização taxonômica do consórcio CEL que eu não vou ter muito tempo para falar aqui mas é a ideia de um consórcio tentando padronizar a taxonomia dos diferentes arquivos de literatura digital ainda que a gente vá vendo que a cada arquivo que vai sendo desenvolvido é sempre preciso fazer alguns ajustes então essa taxonomia ela nunca é abraçada por completo sem customização local e curioso é que nessa Elmcípio qualquer pessoa pode solicitar o seu acesso como um curador então eu mesmo solicitei e acrescentei lá algumas obras de literatura digital matogrossense estão vendo ali onde jaz meu coração numa das imagens fui eu lá que pedi acesso como editor incluí dados sobre essa obra também sobre aquelas ali do Vladimir de Aspino enfim então é uma ideia de base de dados em que a base de conhecimento ou cartografia em que qualquer um pode solicitar permissão para ser um curador a gente tem o Atlas da literatura digital brasileira como eu já falei aqui eu acho que é um dos maiores marcos na constituição do campo da literatura digital no Brasil e além de diferentes escolhas que a gente já comentou aqui por exemplo do que armazenar do como organizar tem algumas escolhas que são particulares ao Atlas por exemplo a escolha de capturar uma navegação guiada como estratégia de documentação para obras que depois poderiam se tornar indisponíveis como se tornaram a exemplo das obras em flash uma outra característica do Atlas dos metadados de cada obra no Atlas é cada ficha catalográfica muito mais complexa e muito mais completa em comparação a outros projetos então a gente vê no Atlas que cada obra tem para além de um título uma descrição uma data e um autor a gente tem tipos de navegação tipos de mídias envolvidas tipos de interações possíveis então uma catalogação bastante complexa dos metadados de cada obra o que é muito bom para nós pesquisadores e o Atlas tem uma característica interessante que ele tem parceria com um projeto que eu estou chamando aqui irmão que é a cartografia de literatura digital latino-americana que é esse outro projeto aqui que inclusive a gente vê ali aquele mapa no meio a cartografia uma das características a cartografia de literatura digital latino-americana uma das características dela é uma interface pouco usual além de navegar por botões e menus nos cantos da esquerda e da direita ali no centro eu tenho uma versão meio esquemática do mapa das Américas cada quadradinho ali de uma cor é uma obra então eu posso clicar numa obra ali em cima da Argentina vai abrir uma obra argentina ou se eu clicar em cima de uma obra que está ali no Peru vai abrir uma obra peruana e no caso a gente vê uma parte mais em branco aqui na parte oé na parte leste na verdade da América do Sul que é o Atlas né se a gente clica aqui a gente é remetido lá para o Atlas de literatura digital brasileira e uma escolha interessante também aqui dessa cartografia é que ela inclui apenas obras dos países latino-americanos hispanófanos né então as obras brasileiras estão no outro arquivo irmão mas ela inclui obras que não estão que são desses países hispanófanos mas que não estão em espanhol então obras em inglês por exemplo feitas por autores que se auto-identificam como Mexican Americans né mexicanos-americanos ou também obras em línguas indígenas como Zapoteco ou Quechua e uma última cartografia para a qual eu quero chamar a atenção de vocês é a Multilingual African Electronic Literature Database que é uma base de dados de literatura digital africana e essa base de dados ela adota também uma concepção lato-senso de literatura digital então ela vai incluir obras como a gente conhece de hipertexto de poesia generativa de poesia cinética mas também jogos educacionais aplicativos de serviços de governo de países africanos então é uma definição mais ampla ela inclui também obras diaspóricas então não só feitas em África mas também por autores africanos residentes em outros países ou em outros continentes na verdade por exemplo na América do Norte nos Estados Unidos ou no Reino Unido e de todas essas bases de dados ela é a que tem maior diversidade linguística também pela própria história do continente africano então você tem obras de 32 países diferentes com dezenas de línguas suahili árabe africans yorubá português inglês francês e aí eu vou parando por aqui até por conta do meu tempo e depois a gente conversa mais um pouquinho tá bom obrigado pela atenção gente obrigado Vinícius bom agradeço muito a fala acho que complementa muito bem as reflexões da Rejane acho que a gente tem muito que conversar para quem está nos ouvindo aqui se alguém quiser fazer uma pergunta a gente vai deixar para o final após a fala do Pablo a gente abre para o público e também os participantes da mesa se quiserem fazer questões conversarem entre si também a gente vai ter um tempo para isso tá bom mas se alguém quiser também pode registrar às vezes né eu só penso uma coisa na hora depois pode esquecer se quiser pode registrar a pergunta também aqui no chat que a gente pode ler posteriormente ou a pessoa pode abrir o microfone e fazer a pergunta então a gente passa agora para o Pablo Pablo também agradeço muito o aceite do convite e queria apresentar brevemente o Pablo Gobira que é doutor em estudos literários pela UFMG bolsista produtividade PQ do CNPQ e docente dos programas de pós-graduação e artes da UAMG ambiente construído e patrimônio sustentável e gestão e organização do conhecimento da UFMG bom o Pablo também coordenador e membro da Câmara de Associonamento de Ciências Humanas Sociais Educação Letras e Artes da UFMG membro pesquisador e gestor de serviços da rede brasileira de serviços de preservação digital e líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Poéticas Fronteriças Então, Pablo passo a palavra para você Boa tarde André boa tarde todo mundo Bom, começo agradecendo o convite para estar aqui com vocês feito pela Suzete pelo Gilberto e a toda a organização desse evento cumprimento os colegas além da André ao Regiane ao Vinícius é um prazer escutar as falas cumprimento o público também que está aqui presente nos prestigiando é muito importante porque também é um processo de formação não só de público mas também de pesquisadores nessas falas dos colegas eu acho que eu vou destoar um pouquinho porque eu vou ser bastante abstrato aqui na minha fala então já vou pedindo desculpas a partir das apresentações dos colegas mas eu preparei um texto e vou seguir esse texto com as reflexões que eu pretendo expor Bom, então vamos lá em 2009 durante o meu doutorado eu ministrei uma disciplina de tendências críticas do século XX tida como um dos tópicos de teoria da literatura da faculdade de letras da UFMG na ocasião eu apresentei aos estudantes a ideia de metaverso naquela época e agora igualmente é inevitável a relação no campo literário entre os significados que o prefixo meta e o sufixo verso carregam com compreensões estáveis desses dois afixos no campo literário uma relação que sem dúvidas eu não preciso explicar aos colegas do campo literário aqui presentes mas é importante eu dizer que a dimensão simbólica que a palavra metaverso carrega acaba metaforizando as contribuições à realidade do desenvolvimento artístico ligado aos processos de industrialização desde os anos 90 com a consolidação de conceitos como o de pós-virtual este que supera os imaginários distanciamentos entre virtual e atual nós vemos a consolidação de uma ideia de metaverso como o ecossistema vemos metaverso como o híbrido resultante da nossa realidade analógica digital do século XXI que foi muito bem caracterizada na ideia de pós-digital por autores como Florian Kramer e Lúcia Santaella entre outros autores uma ideia representativa da bagunça das mídias analógico-digitais que convivem em uma realidade da cultura digital em expansão e que de fato acaba sendo muito bem vista nas apresentações dos colegas aqui diante da diversidade de meios técnicos que compõem essas obras que levantam e criam diversos problemas nos processos de arquivamento e novas formas de tratamento de entendimento do que é arquivar inclusive bom eu comecei delineando esse cenário mas afirmo que não pretendo tratar de nenhum aspecto específico aqui ou mesmo nenhum artista nenhum poeta nenhum escritor e também não enfoco uma plataforma uma tecnologia obra ou software em particular vou apenas abrir algumas questões que podem ou não ser discutidas aqui em maior profundidade depois da minha fala a qual dei o título de o ecossistema web 3 metaverso arte e literatura quando eu trato o metaverso como ecossistema estou relacionando ao pensamento sobre a constituição de uma ecologia bioinformacional essa ideia de ecologia bioinformacional foi muito bem descrita por alguns autores colombianos que tem dialogado conosco no Brasil há vários anos a Eliana Garcia o Raul Ninho Bernal o Jaime Hernandes Garcia especificamente nesse caso do conceito conforme Eliana Raul e Jaime ecologia e eu abro aspas para eles é o estudo e a investigação das dinâmicas do conhecimento e da vida a partir da informação em rede em crescente evolução dessa forma estabelecem o parâmetro informacional como central nessa expansão ecológica e neste momento a gente está rivalizando estava falando até antes de começar com a mesa da Eliana que ela está participando neste mesmo evento conosco no mesmo horário então é bacana essa integração mesmo que na simultaneidade eles desenvolvem esses autores um pensamento baseado em diversos outros autores que tratam das ecologias das ecosofias e ou das ecopolíticas tais como Félix Gattari Gregory Bates são James Worson Fridjof Capra Bruno Latour Nicolas Bourriot Pierre Lévy Rosi Bradotte Donna Haraway Isabelle Stengers Elia Prigodini e outros autores além disso Eliana Garcia em um trabalho solo de 2016 aprofunda a dimensão de convergência artística científica e tecnológica em que vivemos e acaba revelando uma ideia que creio ser fundamental a partir do conceito de bioimersivo cunhado por ela mas também já visto em outras noções com outras noções de outros autores tais como o Roy Ascot por exemplo quando desenha sua teoria sobre um novo Big Bang na convergência na nossa realidade dos bits átomos neurônios e genes em Carlos Maldonado vemos o quanto a compreensão desses acontecimentos recentes na história humana sobretudo após o advento do computador digital pode ser reconhecido como objetos complexos resultantes de um desenvolvimento científico e tecnológico que conflui em emergências diversas a questão da informação acaba sendo um ponto nevrálgico nesse sistema que conflui para materialidades físicas e não físicas em grandes ou pequenas escalas não estabelecendo dimensões hierárquicas de nenhum tipo quando analisadas em perspectivas científicas heurísticas e meta-heurísticas Maldonado nos ensina e eu abro aspas que a teoria da informação se constitui em um avanço científico com efeitos significativos na física na biologia na criptografia na robótica na inferência estatística entre outros cujo efeito maior está na transmissão e no processamento da informação o que conduz por sua vez a constituição de grandes bases de dados e eu fecho aspas dessa forma nesse processo de convergência as materialidades do texto da imagem do som e etc reconhecidos nas artes e na literatura são compreendidos como informação não apenas no campo da ciência da informação mas são vistos assim na perspectiva científica uma vez que a composição informacional da realidade se estabelece como instância mediadora central essa é uma lógica que foi absorvida na história recente da literatura não apenas no conceito por exemplo de escrita não criativa mas na prática literária expressa nos livros Day, Traffic e outros Fidget, After enfim do já famoso autor e teórico Kenneth Goldsmith essas são obras que acabam sendo representativas dessa expansão de uma criatividade com ou sem sujeito individual coletiva ou da máquina e da máquina barra inteligência artificial uma criatividade das artes em relação com o mundo infocognotecnológico agora já também sem separação já com a convergência finalizada a transformação vivenciada no estabelecimento desse ecossistema pós-virtual tem uma mudança de infraestrutura sendo experienciada por todos nós nos últimos 10 anos essa mudança se baseia na forma das tecnologias de registro distribuído que permite uma revalidação dos modos de funcionamento e confiabilidade do que é considerado por autores como Roy Ascott e Pierre Lévy como um hipercórtex ou hypercórtex dessa infraestrutura desse ecossistema o que mais maravilha as pessoas são as formas tecnológicas audiovisuais da estereoscopia e binauralidade porém é a forma de registro da informação que estabelece novos parâmetros de troca controle e confiabilidade na informação a blockchain que todos nós conhecemos é apenas uma das tecnologias nesse processo de transformação infraestrutural ela é uma tecnologia que permite um tipo específico de criptografia em blocos que pode ser experimentada em comunidade e expande espacialmente a confiabilidade da informação criptografada antes reservada a salas escuras e frias de servidores podendo agora se distribuir em todos os dispositivos conectados em rede em uma expectativa em breve de internet de tudo essa realidade infraestrutural da informação constitui uma nova forma de propriedade e controle dos dados da perspectiva da ciência da informação e de propriedade controle e segurança da informação da perspectiva dos campos de conhecimento ou campos científicos em geral uma vez que é facultado as pessoas deter a propriedade e colecionar seus próprios objetos digitais e não digitais também de uma forma digitalizada confiável e importante a palavra aparentemente comunitária aparentemente estamos diante da possibilidade de garantir maior liberdade e confiabilidade sobre os dados em geral e sobre os seus próprios dados individuais produzidos pelos indivíduos mas o que está ocorrendo é o compartilhamento do controle sobre eles algo que aqui eu não devo aprofundar muito não vou aprofundar muito por não ser o objetivo do meu texto aqui o estabelecimento do que é positivo ou negativo relacionado a isto neste momento mas tem como objetivo apresentar o cenário e a arte em tudo isso e a literatura como foram impactados na literatura digital online dos bulletin board systems dos BBS dos anos 90 já experimentávamos ações visuais e sonoras em rememorações de Guillaume Apollinaire e Stéphane Mallarmé em Aciarte ou Aciarte ou Aci Literatura logo depois mas dando um salto temporal vimos surgir ações como os Ipoit Festivals de figuras como o Los Piquen e o Glacier que representam um cenário de confluência entre as artes e os campos científicos mais concretamente nos anos 90 tínhamos no mínimo a relação entre os campos das artes com as infotecnologias estabelecendo um processo de convergência daqueles produtos da chamada cultura digital esse foi um processo que passou por newsletters em páginas da web e mail groups diversos que se perderam no tempo ainda que haja iniciativas como o Internet Archive que perseguem e preservam essa memória mas o que ainda temos hoje de mais sólido é a memória individual das pessoas e grupos que ali vivenciaram essas experiências prevenindo perdas como essas a infraestrutura a qual mencionei há pouco estabelece uma outra ordem de arquivamento da realidade ela permite nesse ecossistema uma forma distribuída compartilhada e se baseia na constituição de parâmetros comunitários espontâneos de preservação a partir de critérios desvencilhados dos campos de conhecimentos estantes a memória pode até continuar sendo individual mas é preservada na de novo a palavra aparente comunidade que se forma no uso cotidiano desse sistema é justamente nesse cenário de mudança infraestrutural que vemos a ponta do iceberg que apareceu de maneira publicitária na forma dos não fungible tokens um modo de registro de objeto digital nessas infraestruturas há muito vemos NFTs sendo explorados por artistas em geral como a criptoarte ou na criptoarte incluindo escritores e poetas na criptoliterature ou criptopoetry mas em breve todos nós veremos que já estamos imersos nessa infraestrutura de registro que permite o NFT ser essa forma para todos nós nos familiarizamos nos últimos anos desse modo quando trato da ideia de metaverso estou afirmando uma dimensão artística literária da realidade que se estabeleceu em um movimento contínuo na mediação tecnológica que a década de 90 contínuo na mediação tecnológica desde a década de 90 seja nas apresentações online nos BBS até a web ou no percurso ou em um percurso pós-humano que provoca questões complexas como o acoplamento da memória e o estabelecimento de uma imortalidade a memória híbrida orgânica digital no hipercórtex e seus novos modos biotecnológicos o contexto infocognotecnológico instituído com a produção massiva de assistentes digitais variados pela popularização da inteligência artificial e com o desenvolvimento das infraestruturas tecnológicas de registro distribuído as DLTs temos um estímulo dos processos de produção digital que encontram respaldo na convergência da web3 metaverso o aumento do acesso à arte literatura digital e digitalizada promovendo o aumento das possibilidades de compartilhamento de interações poéticas coletivas em momentos sociais como nos games saraus exposições online ou não mas já híbrido promovendo outro modo de editar publicar ou expor as obras circulando como unidade de inventário que pode ser dropada ou comercializada em ambiente híbrido metaverso promovendo a constituição de novos modos de aparecer enquanto artista escritor poeta tal como vem ocorrendo já desde a internet através do anonimato dos avatares e dos digital twins possibilitados através da inteligência artificial e outras ferramentas infocognotecnológicas já mais que atuais por fim quero encerrar fazendo um convite a continuidade do diálogo sobre essas questões recentemente foi publicado foi publicado o ensaio de minha autoria na revista Letria da faculdade de letras da UFMG em um dossiê em homenagem a professora Eneida Maria de Souza faleceu um pouco mais de um ano atrás e o texto é sobre a avatarização da vida esse texto expande um pouco o que eu falei aqui nele mostrei como a sociedade se configura em um ambiente de avatarização generalizado e também apresentei quais as implicações que isso tem na vida humana e no pós-vida humana de certo modo os processos infraestruturais que apenas toquei em minha fala hoje são produto e produtores dessas transformações e consolidam a próxima pegada artística científica e tecnológica que nós damos bom é isso que eu queria apresentar fica o convite para a gente conversar sobre essas questões hoje no outro dia enfim estou o tempo todo com essas questões não as largo e agradeço mais uma vez o convite dos organizadores desse evento André aqui pela mediação e os colegas também compartilhar a mesa muito obrigado muito obrigada Pablo bom então acho que a gente tem falas que Pablo Flávio falando de coisas mais abstratas mas eu acho que tem uma relação muito próxima com a questão ali que a Rejane e o Vinícius estavam olhando especificamente para alguns arquivos mas os meios de circulação da arte da literatura hoje em dia são complexos e ao mesmo tempo a gente tem eu acho que nas falas a gente percebe essa dicotomia entre aquilo que parece uma facilidade uma abertura e uma dificuldade extrema e você aponta também para um outro caminho talvez um fechamento que possa existir caso a gente tenha uma espécie de febre não mais de arquivo mas também de privatização de acesso as obras que naquele comecinho da cibercultura era considerado um momento de grande expansão que todo mundo poderia ter acesso a tudo eu acho que parcialmente a gente percebe inclusive uma desorganização do mercado literário por conta disso mas a gente tem aí de novo nessas falas eu tinha falado inicialmente a gente quando vai falar desses campos emergentes a gente em geral tem que ir ou para o muito específico ou para o muito abstrato e também a gente consegue encontrar esses polos opostos de possibilidades porque como a gente está vivendo esse momento está tentando capturar os movimentos e tendências daquilo que está acontecendo e se modificando muito rapidamente muitas vezes a gente acaba percebendo essa oscilação entre movimentos contrários de uma extrema abertura ou de uma particularização de uma privatização e a gente vê isso também na circulação de arte e de literatura antes de eu fazer alguma pergunta gostaria de saber primeiro se alguém do público quer fazer alguma pergunta se alguém quiser pode ou colocar no chat ou pode ficar à vontade para abrir o microfone mas também caso o Pablo o Vinícius ou a Rejane queiram fazer perguntas entre eles conversar entre si também deixaria esse momento aberto para vocês agora se ninguém do público for se manifestar já eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius pode fazer pode ser tá bom antes agradecer a fala do Vinícius e a do Pablo já sabia que eu sempre aprendo muito com vocês dois então muito boa oportunidade de estar aqui ouvindo vocês mais uma vez Vinícius é uma curiosidade talvez você possa me responder já talvez não não sei mas você é um dos editores da segunda antologia literate né não esquece depois de colocar aí você prometeu colocar o link da chamada né para as obras novas é a minha pergunta é mais em termos de curiosidade mesmo eu tenho essa curiosidade também com relação à primeira os editores eram outros então vou ter que perguntar para eles mas como você é um dos editores dessa desse segundo volume então vou aproveitar a oportunidade e vou te perguntar né eu queria saber Vinícius em que momento se dá em que parte do processo editorial que eu fico imaginando que é de uma complexidade inacreditável né montar uma antologia como essa eu queria saber em que momento se dá a como é que eu posso dizer a o delineamento das diretrizes editoriais né porque assim eu olho para esses diferentes arquivos que você trouxe né olho para o Atlas também e nós temos uma variedade tão grande né de linguagens de formatos de dispositivos como diz uma amiga né de dispositivos e disposições né as coisas estão sempre relacionadas na literatura digital e aí veja vocês estão trabalhando com vários países também né é em que momento se dá a organização dessas diretrizes vocês fazem primeiro um um levantamento do 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 campo né das obras vocês depois que recebem uma parte ou que fazem né a seleção uma primeira seleção é identificam as recorrências ou identificam as não recorrências e a partir daí que vocês fazem as as diretrizes de seleção editorial para o volume enfim sempre tenho muita curiosidade com relação a isso né porque o nosso o nosso a nossa maneira de trabalhar no Atlas foi outra você bem explicou isso né então se você pudesse me responder seria bacana é ótima pergunta Rejane não sei se sei responder assim vou vou pensar junto contigo né porque a gente tá voando e montando o avião ao mesmo tempo né assim nós tivemos uma primeira reunião que definiria assim de linhas muito gerais como que a gente iria trabalhar mas a gente não conseguiu chegar a um consenso perfeito se primeiro a gente delinearia critérios e depois faria chamada ou se faria a chamada do que chegasse definiria os critérios então assim batemos bastante cabeça nisso a primeira decisão que a gente tomou é a gente faria uma chamada e dizendo olha estamos recebendo obras de literatura eletrônica para como definição de literatura eletrônica que essa foi a nossa primeira questão a gente remeteu para um texto do Leonardo Flores que é um texto não acadêmico um texto mais assim em blog de divulgação científica em que ele vai listar seis características que ele entende como sendo literatura eletrônica então a gente falou vamos remeter para cá e vamos também remeter se você tem dúvida se o que você está fazendo é literatura eletrônica ou não veja esse texto do Leonardo se não for suficiente veja o volume um da antologia então essa foi a primeira decisão mas a gente já teve algumas conversas antes de começar a receber obras mesmo a gente deve ter recebido pouca coisa até agora umas seis sete obras no máximo mas a chamada vai até agosto a gente já começou a perceber que nós não temos uma definição que nós não partilhamos uma definição idêntica de literatura eletrônica é claro que tem um núcleo comum que todo mundo sabe que é literatura eletrônica ninguém tem dúvida mas nas bordas desse campo existem zonas que não estão completamente assentadas ainda nas decisões nossas e aí eu vou chamar atenção para algumas delas sei lá por exemplo poesia no instagram entra ou não entra soneto feito no chat gpt entra ou não entra fanfic no whatpad entra ou não entra e hoje o que eu tenho para dizer é que nós não temos ainda assim uma uma coisa 100% delimitada o que a gente tem feito é cada vez que alguém nos consulta e a gente precisa se manifestar publicamente alguém que mandou e-mail perguntando a gente tem feito umas mini reuniões dispute ali no whatsapp se isso entra ou não entra ou se determinada nacionalidade entra ou não entra a gente também já teve essa discussão por exemplo porque é literatura latino-americana mas o que é literatura latino-americana é produzida por alguém que nasceu na América Latina é produzida por alguém que mora na América Latina um cara que é descendente de mexicanos mas ele já é nascido nos Estados Unidos ele é elegível ou não então por enquanto a gente está indo ad hoc assim a cada vez que nós somos provocados nós temos que tomar a decisão do que responder uma outra decisão que a gente já tomou mas que a gente ainda não implementou é que nós vamos tentar suprir buracos então por exemplo soltou a chamada aí recebemos um monte de obra brasileira e um monte de obra argentina mexicana talvez um pouco como no primeiro volume que nós faremos um movimento para tentar suprir será que não tem uma obra da Bolívia para a gente encontrar será que não tem uma obra enfim então tanto de país quanto de tecnologia e aí o que mais nos preocupa no sentido de que talvez precisemos de um movimento mais ativo são as obras antigas cujos autores já se aposentaram faleceram enfim tentar recobrar essa história da literatura digital dos anos 80 do começo dos anos 90 talvez nós precisemos suprir eventuais buracos mas enfim nós ainda os arcontes da antologia volume 2 ainda estão batendo cabeça não temos ainda as nossas tábuas da lei para seguir não acho que vai ser mais intenso depois que fechar as submissões Obrigada eu fico pensando que não tem outro jeito sabe que é isso daí mesmo sei ou então essa auto auto caracterização que fez o último volume da antologia Yellow e que para pesquisador é uma catástrofe né para a gente que precisa dessas taxonomias para se movimentar melhor no campo é dificulta bastante mais alguém aqui a gente tem no chat uma pergunta do Rafael para o professor Pablo eu só queria complementar quando a Rejane perguntou para o Vinícius da Literate eu acho que na sua fala a Rejane você trouxe uma questão muito importante que é a gente tem um modelo do que é literatura eletrônica por conta da institucionalização da Yellow e que não serve para outros países e aí só fiquei pensando quando o Vinícius falou dessa dificuldade de criar um consenso o fato de que os países o conceito de latino-americano também é muito amplo muito abstrato e de que os países da América Latina tem condições de produção também muito diferentes então imagino que isso deva criar uma dificuldade extra e a nossa dificuldade sempre de trocas com o restante da América do Sul se a gente não for nem pensar América Latina até por conta da questão linguística quando a gente pensa em literatura mesmo que a literatura digital nem sempre tenha um texto assim como um centro absoluto isso cria uma dificuldade um ruído aqui tem uma pergunta para o professor Pablo então Rafael você gostaria de fazer no microfone ou quer que eu leia? Vou ler tá certo então boa tarde gostaria que o professor Pablo falasse um pouco mais sobre a ecologia bioinformacional desenvolvida na Colômbia e quais as diferenças ela traz quanto ao pensamento de Roy Ascote Bom boa tarde boa tarde Rafael eu vou aqui chamar os oráculos dessa sessão Suzete Gilberto são amigos do Roy enfim para me ajudar também muito nisso e para começar a responder eu vou chamar o que a Lúcia Santaella fala sobre o Roy Ascote o Roy Ascote acho que para todos nós ele é uma ele é um visionário né dentro do campo então ele antevê na verdade é referência desses autores também que eu citei não só acredito como eu sei que é referência mas ele está tratando ele tem um digamos uma composição epistemológica muito própria né a visão de mundo do Roy Ascote ela é muito específica do Roy Ascote toda vez que eu trato dele discutindo alguma questão ele está separado ele está num campo exclusivo dele eu relaciono mas ele está exclusivo né então por exemplo quando eu falo de realidade eu discuto realidade né tem alguns artigos e o Roy Ascote vai aparecer eu separo as noções de realidade do Roy Ascote para desenvolver então primeiro que ele ele tem um lugar de visionário e aí nesse sentido ele não não é o conceito é desses autores e não do Roy Ascote né então a gente separa segundo esses autores na Colômbia também tem uma outra questão que é a formação de uma epistemologia vamos falar assim que é da ciência da complexidade que na verdade se arregimenta várias epistemologias para poder compor um conhecimento da realidade né da realidade quando eu falo realidade é dessa realidade de convergência entre campos científicos tecnológicos e artísticos a gente usa muito a expressão de convergência das nanotecnologias biotecnologias infotecnologias e cognotecnologias com a arte né com campo artístico campos artísticos de uma maneira geral e nesses autores a gente vê isso muito concretamente com metodologias próprias eles conseguem desenvolver muito bem essas análises como nos dá meios para fazer análises partindo dessa dimensão da ciência da complexidade sempre focando objetos na complexidade em que esses objetos acabam se manifestando né a arte especificamente é uma a expressão artística né o campo artístico e seus objetos é um objeto complexo é um campo complexo que demanda uma uma composição epistemológica não não única né ou unívoca ou com uma visão apenas então eles partem desse pressuposto então é diferente nesse sentido do Roy Ascot o Raul a Iliana o Jaime se eu não me engano o Jaime eu já sei menos mas eles não produzem arte né especificamente obras artísticas desenvolvendo essa reflexão através da obra eles estão pensando o campo então também tem essa diferença com relação ao Roy Ascot né a mesma coisa o Carlos Maldonado né você tem uma diferença nesse sentido com relação ao Roy Ascot o Roy Ascot é um artista né no sentido assim que todos reconhecemos nessa forma né ao mesmo tempo que ele está refletindo através da obra escrevendo também pensando teoricamente e tal né mas tem essa diferença que os outros autores esses colombianos eles não estão produzindo as obras produzem curadoria né fazem outras outras ações nesse sentido apesar de que enfim quem me conhece sabe também isso não é uma distinção é só uma diferenciação eu acho que enfim não tem como a gente não viver produzindo obras hoje em dia né a gente está produzindo obras está trabalhando esteticamente o tempo todo né a teoria é uma obra na minha visão então enfim mas é só para ter uma separação aí mas eu estou aproximando não estou distanciando eu acho que eles estão relacionados agora o conceito né a ecologia bioinformacional é deles né não é do do Roy aí eu disse que a ideia de Bang Big Bang faz confluir né com eles nesse sentido nossa senhora tá quem vai mediar tem uma outra tem uma outra pergunta aqui o Pablo é da Fernanda é para você falar sobre a relação entre ecologia bioinformacional e a crítica biográfica aí é um dá pano para manga também porque aí já tem textos e textos que a gente está escrevendo a Fernanda é me orientando de doutorado né e a gente por motivos vários a gente tem muita dificuldade de conversar recentemente e tal mas ela eu falei com ela que ela tinha que ouvir vocês falando aqui né basicamente para entender essa coisa de arquivo ela está trabalhando com arquivo já está no segundo ano se eu não me engano do doutorado e trabalhando com arquivo de literatura digital então não tem como ela não não vê vocês né é mas de qualquer forma pois é eu estou eu não vou vou só resumir não vou ficar aqui fazendo palestra já escrevemos né no grupo um texto sobre a questão do hipercórtex e esse processo de que eu cito agora na minha fala de espalhamento da memória a partir desses conceitos do Roy Ascot na visão do Roy Ascot na visão do Pierre Lévy né de hipercórtex e eu eu trabalho muito no campo da crítica biográfica para entender essa relação né esse contexto que a gente vive então quando eu citei aquele ensaio né sobre a avatarização da vida eu estou dialogando com a Eneida na verdade é um dossiê de homenagem a Eneida e eu faço um diálogo a partir do trabalho da Eneida né não sei se todo mundo conhece a Eneida foi uma professora foi professora emérita da UFMG né titular de teoria da literatura pesquisadora 1A do CNPq por muitos anos enfim membro de CA e etc e tal e para mim é a maior especialista em crítica biográfica e crítica genética que a gente teve no Brasil responsável por introdução de vários autores enfim eu conheço o Archive Fever por causa dela né por causa do Reinaldo enfim na faculdade de letras da UFMG então do Vander Melo Miranda enfim são todos professores dentro dessas discussões e eu gosto muito do 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 instrumental conceitual da crítica biográfica mas para extrapolar a análise de objetos literários não trabalho não penso muito eu não penso no objeto literário eu penso em dimensões de fato biográficas né no sentido além do de uma dimensão de campo do conhecimento disciplinar e tal então nesse texto por exemplo eu expando então de fato nessa expansão quando eu falo de avatarização eu estou falando do avatar num contexto bioinformacional né então a gente tem uma dimensão aí do avatar que supostamente é uma representação fria como diria o Roy Ascot num ambiente seco né numa dimensão seca só que no próprio Roy Ascot a gente percebe que não é inteiramente seca porque a dimensão humana aparece nesse nesse avatar no ambiente seco então se constitui uma realidade úmida então ecologia bioinformacional é uma realidade né úmida na lógica do Roy Ascot inclusive então é só pra gente abrir aí o apetite essa conversa agora o Vinícius quer fazer uma pergunta para a Rejane Vinícius Rejane te ouvindo falar sobre a relação entre o arquivo e a base de dados né e enfim como diferentes coisas vão afetar a estrutura do arquivo fico pensando acho que uma vez você me falou que vocês escolheram até com uma tecnologia Tainakan que chama né e então eu queria saber assim hoje vendo o Arqui o Atlas assim depois de algum tempo você acha que tem algumas coisas do Atlas que foram feitas do jeito A ou do jeito B porque o Tainakan permitia alguma coisa ou porque ele não permitia alguma coisa ou porque ele obrigava alguma coisa porque assim eu já ouvi você falando algumas vezes das decisões de vocês como editores pesquisadores de literatura e tal mas tem algumas decisões que são meio que foram meio que condicionadas pela ferramenta Obrigada Vinícius pela pergunta a estrutura arquivante né condiciona também o que se arquiva de certa maneira né então você sabe que a escolha da plataforma né pra abrigar o arquivo foi das coisas que mais nos deram dor de cabeça a princípio né quando a gente escreveu o projeto eu tô falando a gente porque essas coisas essa decisão foi tomada em diálogo com o projeto irmão lá que você chamou né o projeto da Carolina Gainza o cartografia quando a gente escreveu o projeto eu escrevi aqui pro Brasil ela escreveu no Chile a gente sonhava que nós construiríamos uma plataforma específica né pra arquivar as obras bem isso se mostrou absolutamente inviável por motivos diferentes ela tinha dinheiro não tinha tempo hábil eu não tinha nem dinheiro nem tempo hábil né porque o financiamento do CNPq foi qualquer dia eu conto pra vocês de quanto foi o financiamento do CNPq então era impossível e a gente começou então procurar plataformas serviços enfim o que era possível que pudesse abrigar a princípio eu procurei muita gente aqui na UFSCar a Carolina procurou muita gente no Chile também a princípio seria um serviço de repositório institucional da UFSCar depois a gente viu que era não dava não 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 teria como abrigar o tipo de objeto que a gente tinha não na configuração que a UFSCar trabalha com esse com esse repositório a Carolina chegou a cogitar um serviço privado um software um software proprietário de biblioteca digital mas também não era bacana quando a gente se deparou então com o Tainacan uma amiga me sugeriu eu assisti uma palestra do Dalton e falei assim olha isso daqui pode ser interessante pode ser um serviço interessante o Tainacan é uma plataforma de digitalização museográfica é para isso que o Tainacan foi criado para abrigar a digitalização de acervos de museus brasileiros mas um software muito aberto e muito personalizável então em conversas com a equipe do Tainacan a gente descobriu que sim seria possível então personalizar esse software a partir do que era necessário do que a gente tinha em linhas gerais como é que a gente gostaria de arquivar essas obras em linhas gerais mas veja isso por exemplo os vídeos de navegação simulada você me pergunta o que é que você acha que mais alterou do que você tinha idealmente pensado como arquivo e como é que o Tainacan interferiu nisso os vídeos de navegação simulada eles foram em grande medida inspirados pela arquitetura do software Tainacan que designava como item um item museográfico seria uma imagem digitalizada mas uma imagem de uma obra é muito pouco o que a gente pode colocar um link um link para a obra mas um link para a obra também é muito pouco inclusive porque os links vocês sabem eles quebram de um dia para o outro já não está mais disponível isso não dá vamos colocar um vídeo e foi dessa maneira então que a gente pensou no vídeo depois nós vamos ver se o vídeo era alguma coisa interessante em termos de documentação de obras digitais e aí eu fui ler todos os textos do Pablo sobre isso e descobrimos que sim o vídeo era uma maneira possível de fazer documentação fomos ver como é que os museus faziam documentação de net art vimos que o vídeo é uma possibilidade então foi dessa maneira e a Carolina então achou que o Tainacan também poderia funcionar para ela e ela opta pelo Tainacan também com a diferença de que ela faz uma customização em termos de design muito mais interessante do que a do Atlas porque enfim ela tinha uma equipe de design trabalhando com ela coisas que nós não tínhamos mas também não tínhamos dinheiro para contratar e ela opta por deixar ela usa os mesmos filtros ela usa a mesma taxonomia que a gente usa no Atlas mas opta por deixar apenas parte dessa taxonomia visível como filtro para o usuário e nós a pedidos de alguns pesquisadores achamos que seria melhor deixar todos os filtros disponíveis não fica bonito mas fica funcional no final das contas me parece para os pesquisadores então foi dessa maneira que a gente optou pelo Tainacan eu assim agradeço todos os dias da minha vida Luciana Salazar Salgado que me deu a dica do Tainacan porque foi batemos muito a cabeça pensando que serviço seria esse que nós utilizaríamos e deu super certo e tem dado super certo e a equipe é maravilhosa então é isso o Tainacan é Rejane então ele é ele originalmente é para fazer uma versão virtual de objetos físicos do museu e aí no caso no caso do Atlas ele é o objeto digital é o objeto não é a representação é isso do objeto é isso o vídeo é a representação do objeto que é isso exatamente isso é interessante pensar até em termos de ontologia da obra esse texto que eu li aqui com vocês vai sair em uma versão mais longa em breve e eu discuto isso também de que maneira então o objeto da literatura digital é diferente de um objeto museográfico digitalizado então muitas vezes a obra digital tem uma única existência que é essa que está lá no arquivo às vezes ela não existe mais fora dali a partir do momento por exemplo que o link não está mais disponível que a obra saiu do ar por N motivos a obra só existe dentro do arquivo não tem outra existência diferente de um item de museu por exemplo cujo documento ou a escultura ou a peça estará num espaço físico encontrável num espaço físico Pabllo você queria falar? sim meio que dialogando com essas falas sobre o Tainakan na verdade não é só o Tainakan não serve só para objetos físicos ele serve para objetos digitais eu diria não complexos por exemplo documentos digitais que sejam tem uma certa estabilidade fotografia vídeo ele é muito utilizado em documentos também de texto de uma maneira geral essa documentação ele é bastante usado também para ela para esse acesso o que acontece com o Tainakan é que como ele é uma ferramenta como disse a Regiane maleável porque tem uma comunidade que acaba podendo abraçar na verdade ele é aberto então pode ter uma comunidade cada vez maior no tempo e mais do que isso você tem uma portaria do Ibram que recomenda o uso dele então significa que a gente tem uma tendência a ter um uso cada vez maior da ferramenta então significa que a gente vai ter uma chance de melhorá-la como uma comunidade nesse sentido a gente óbvio que agora está sentindo falta porque os próprios museus não tem recursos para os processos de digitalização dos seus acervos e nem para tratamento do que é digital nativo digital dentro deles eles não têm enfim não existe uma política nesse sentido de financiamento especificamente política de arquivo sim mas não existe uma política de financiamento desse processo de digitalização mas mais do que digitalização do que acesso ao acervo digital ou digitalizado então quando isso acontecer e vai acontecer enfim em algum momento vai acontecer a gente tem essa chance agora com relação especificamente ao Tainakan a coisa que eu sinto mais falta e eu já falei isso é a tridimensionalidade no sentido da gente poder trabalhar de um modo que consiga tratar mas aí é uma questão muito simples é só alguém assumir e eu já tentei fazer isso não consegui ainda mas a ideia é essa assumir o compromisso de criar um plugin 3D e aí incorporar e disponibilizar porque aí acabou uma coisa com relação por exemplo a objetos tridimensionais físicos inclusive instalações e tal para você ter uma noção espacial desses objetos noção você não tem uma definição não tem algo definitivo mas você tem uma noção dessa tridimensionalidade e isso é importante também principalmente para o campo das artes artes visuais de uma maneira mais ampla não literatura necessariamente mas a gente tem essa necessidade mas aí para a própria literatura dependendo de quanto a obra é exposta ela é uma obra instalativa você consegue também ter uma possibilidade de visualizar de um outro modo além do vídeo mas é um sistema documental barra simulação que a gente vai conseguir fazer mas com a quantidade de informação que nós temos esse tem que ser o próximo passo a gente já sabe que é o próximo passo eles estão pensando sempre pensando não sei se eles estão desenvolvendo ficando de conversar isso mas não deu mas é algo interessante e para a gente para a literatura eu ia falar para a gente da literatura acaba sendo também algo que a gente pode utilizar de vários modos se tiver esse plugin facilita o processo eu acho eu acho realmente uma ferramenta sensacional o Tainacan eu sou sou fanzaça número um e acho que a antologia literate 2 podia ir do Tainacan e outro feedback também que eu acho que talvez nem todo mundo saiba pelo menos em Portugal ele está virando referência também pelo menos em Portugal que já falei em eventos e tal e as pessoas me perguntam do Tainacan quando eu vou falar de memória e tal e eu fiquei curioso qual que é a privada que você pegou que pensou em fazer qual ferramenta não vou lembrar não vou lembrar porque ferramenta para arquivamento como o Tainacan não falta não falta a questão do Tainacan é ele ser aberto ele ser aberto ele ser um plugin do WordPress ele ser acessível a responsabilidade melhor isso por exemplo eu não entendo nada dessas ferramentas e eu mexo qualquer um da minha equipe consegue trabalhar ele tem uma deficiência com relação a metadados a construção de metadados que é o que o Vinícius estava questionando na apresentação dele na hora que ele estava apresentando lá você chamou de taxonomia o pessoal da Poex que fala muito em taxonomia eu acho que vem um pouco disso mas é metadados a gente tem uma dificuldade com metadados no Tainacan e na verdade é uma questão que a gente não está falta uma integração entre os campos das artes que pensa a memória com o campo da ciência da informação nesse sentido para pensar a ontologia computação ontologia os metadados de uma maneira geral como é que você organiza a partir dessa função mas esse é um problema que a gente sempre teve mesmo que o seu digital no museu a gente tem essa falta de relação também com o campo da arte então a gente tem sempre essa dificuldade mas é algo que a gente tem que identificar logo e já começar a dialogar para poder constituir aprimorar a ferramenta também para isso quando a gente fala do Tainacan para o pessoal da ciência da informação a primeira coisa que eles questionam é isso só para você ter uma noção comigo sempre assim então para a gente é suficiente mas em algum momento para recuperação da informação para criar processos operacionais automáticos de recuperação de exposição automaticamente usando a inteligência artificial aí temos uma dificuldade você vai ter que basear em processos cognitivos em vez da palavra vai ter que usar a ferramenta de um jeito mais desgastante em termos de computação do que só os metadados já padronizados a gente não tem padronização nenhuma a verdade é essa mas enfim a gente está até discutindo isso só da gente estar falando aqui já é isso eu acho também interessante pensar quando o Vinícius até coloca ele pensa duas formas de a gente pensar em arquivos uma seria das antologias coletâneas e coleções que a gente está pensando mais uma editoria mais próxima de um certo mundo do impresso eu estou falando impresso aqui mas também serviria para as artes do século XX a gente pensar num certo horizonte estável eu acho que a minha formação especificamente eu cada vez mais me penso como uma pessoa que teve essa formação do século XX e que naquele momento ela me parecia uma formação absoluta no sentido de que a gente entendia que a arte tinha um certo caminhar que ali entre na passagem do século XIX para o século XX as vanguardas trouxeram uma série de questões que alimentaram o experimentalismo durante várias décadas mas que de alguma forma os movimentos artísticos posteriores conseguiam dialogar com essas vanguardas de uma maneira digamos conservadora até aquela ideia do modernismo conservador da modernização conservadora que a gente foi se apropriando daquele daquela erupção vanguardista e isso deu eu não sei se para vocês mas para mim uma certa sensação de estabilidade nos anos iniciais da faculdade e eu acho que eu fiz duas faculdades então assim nesse tempo da faculdade eu estava lá no século XX e eu tinha uma certa sensação de estabilidade de que as coisas podiam ter uma ruptura mas também uma continuidade uma ruptura e uma continuidade e mais recentemente eu comecei a perceber como ruiu essa formação do século XX porque a gente se vê num mundo de cada vez mais incertezas uma dificuldade de estabelecer esses parâmetros essas continuidades por uma série de questões questões culturais a gente perceber quanto esses cânones esses padrões essa forma mais autoral de estabelecer antologias coletâneas ela também era muito excludente mas ao mesmo tempo isso ao problematizar essa forma super excludente exclusivista de fazer uma certa história da arte da literatura ter um certo sentido como uma narrativa quando a gente abdica disso a gente abre um espaço para um espaço que pode ser colaborativo mas que ele também traz muitas incertezas e eu acho que na fala de vocês uma coisa que eu queria contar que eu acho que é importante é que a Rejane toca um pouco nisso quando ela fala bom até que ponto quando a gente está trabalhando mesmo com essas cartografias atlas que em tese tendem a ser inclusivos e até o Vinícius deu o exemplo de quando de repente a Yelow falou olha vocês mesmo dizem o que é a arte de vocês então a gente está tentando lidar com essa dificuldade de categorização ao mesmo tempo que a gente está tentando ser mais inclusivo mas a Rejane chamou a atenção para o fato de que a gente está de alguma forma trabalhando com ferramentas fora aquelas pessoas que conseguem programar do zero e trabalhar com software aberto muitas vezes a gente está trabalhando com esses arquivos de dados que eles têm um direcionamento e que vem de grandes corporações e que vem em um determinado sentido do norte para o sul e restringem a nossa autonomia sobre esses objetos e sobre essas curadorias porque a gente sabe daquele caso clássico por exemplo de Geocities que de repente desaparece tudo ou do flash e aí eu queria só complementar com algo que o Pablo vai dizer que é esse caminho do NFT que parece também ser uma certa reação dessa sanha privatizadora que existe e que está na base dos direitos autorais quando a gente vai estudar o que é direito autoral e lá o Foucault vai dizer isso depois o Chartier vai corrigir a periodização mas vai falar a mesma coisa quer dizer autor existe para ser responsabilizado penalmente e também para você saber quem é que passa o direito de ganho das obras então você cria uma cara para a obra para que alguém possa ser responsabilizado por ela e também alguém possa dizer quem vai receber por essa obra estou dizendo dizer quem vai receber porque em geral as editoras eram muito mais privilegiadas do que os autores eu tenho recentemente estudado estou fazendo um mestrado um segundo mestrado na área de economia criativa e estou lá estudando e gente tem sido assim eu gosto de me colocar nas posições de desconforto talvez para não pensar nos meus desconfortos da alma e é chocante porque você precisa de números o tempo todo os números são uma grande abstração mas quem trabalha com números acredita que eles são muito precisos mas ainda assim ontem mesmo eu estava olhando alguns daqueles relatórios de vendas do varejo de canais e é chocante como o número de livrarias virtuais ele começa a ter uma participação muito maior do que a das físicas assim numa questão de poucos anos né então eu acho que a gente tem uma questão aí que é de circulação dessas obras e talvez esse espaço da livraria esse espaço do impresso a forma do livro impresso não é que ela deixe de existir mas aquilo que a gente durante o século XX naturalizou como também o museu das obras físicas como sendo a forma né privilegiada da gente ter acesso à arte com as falas de vocês a gente percebe que essas é esse mundo muito rapidamente se transforma e o que eu percebo nas três falas hoje é esse grande esforço da gente pensar como organizar alguma coisa que tende né a uma dissipação muito rápida para que a gente possa organizar uma memória crítica disso que está sendo produzido no presente né então acho que eu queria agradecer muito as falas de vocês né acho que uma grande importância dessas reflexões acho que foram reflexões densas igualmente densas e isso foi muito interessante porque mesmo sem a gente ter feito um combinado assim muito fechado eu acho que a gente teve aqui um panorama muito interessante sobre essa questão da conservação da circulação de obras digitais e dos problemas que isso nos traz né o fechamento e a abertura absoluta são problemáticos é mas também aquilo que o Vinícius usou a expressão maravilhosa né como é que é Vinícius viajar no avião você está construir o avião enquanto vai voando nele exato bom então é isso gente então queria agradecer muito as falas de vocês daqui a 15 minutinhos a gente começa outras mesas e se todo mundo estiver satisfeito ninguém tiver nenhuma questão eu vou encerrar por aqui agradecendo muitíssimo também o convite da Suzete e do Gilberto diferentes processos diferentes e a presença da Rejane e do Pablo e do Vinícius lindamente parabéns eu estou em duas aqui vai ser eu conseguir acompanhar um pouco tem dois ouvidos né Suzete um para cada um mas foi está sendo ótimo obrigada gente foi ótimo está tudo entrelaçado ao mesmo tempo obrigado gente foi um prazer boa tarde muito obrigada boa tarde boa tarde tchau 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 pessoal tchau 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 O que é isso?